Oi, amores! Pró-Maria e Anderson aqui com vocês mais uma vez. Nossa aula de número 121. Um passarinho me contou, Anderson, que a nossa aula de número 150 tem que ser comemorada. É, eu acho que ela tem que ser comemorada como a nossa aula de número 100 foi. E eu ainda acho que número 150 lembra 15 anos. Entendeu? Que tem que ser na pegada de 15 anos, tipo, a gente dançar a valsa, uma coisa bem assim, sabe? Porque 150 não é não, Bravânia? Pois é, nessa pegada. Então, por favor, vai ser um baile aqui, né? A carata é vir aqui de gravata, né? Eu também vou vir de vestido de festa no dia. Vou pedir autorização para tirar o meu jaleco, viu, Bravânia? Que vai ser um vestido de gala. Isso aí, vamos comemorar aqui, porque vai ter que ser naquela pegada do Oscar, viu? Não aceito menos, então nossa próxima aula vai ser comemorada, porque aqui tudo é motivo para a festa. Nossa aula de número 150, então vamos aí na contagem regressiva, viu? Vamos lembrando aí até chegar a nossa aula de número 150. E hoje, nossa aula de número 121, né? Vamos abrir aqui o nosso slide. Olha só. Antes de começar, né? Vamos pedir, pedir, Anderson, como a gente pede aqui todos os dias. Olha o like no nosso vídeo. A gente compartilha o vídeo da gente com os coleguinhas de vocês, para que a gente consiga aí atingir o maior número de alunos. Isso é importante, não é não, Anderson? Não é? Pois é. Compartilhem o vídeo da gente, por favor, tá? Olha, manda lá o linkzinho para o coleguinha. Manda para o priminho, mesmo que ele não estude na rede municipal, é importante que a gente consiga atingir o maior número de alunos. Se inscrevam no canal da Seduc, por favor, tá? E deixem aquele comentário maravilhoso para a gente. Para mim, para Anderson e para a Provânia, que é para Anderson e Provânia não irem, dormirem aí, ó, chorando, porque não receberam os beijos que a Provânia recebe. Mas a gente entende. Mandem comentários para a gente. Meios de locomoção. O que será que vamos falar hoje, Vanderson? Meu Deus do céu, misturei Vânia com Anderson. Do forrozeiro, não foi? Nossa live lá atrás, ó. Do São João. Há quanto tempo que isso não já aconteceu? Eu estou aqui pensando há quase um mês atrás. Meu Deus, nossa aula de número 121. Hoje, dia 9 do mês 7, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. E olha o spoiler aí, Anderson. Do que será que vamos falar? Será que é do milho? Não, né? Vamos falar sobre o meio de locomoção, que é o trator, gente. Trator. Trator, né? Que é um meio de locomoção aí na zona rural, né? E, às vezes, a gente encontra aí o trator na zona urbana. No entanto, a gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos lá. Para o Maria Anderson e o terceiro ano aqui de Feira de Santana, né? Juntos, juntinhos, sempre lado a lado. Bom, as pessoas e as mercadorias, elas se locomovem entre a cidade e o campo, né? Isso, entre várias cidades e entre países, através dos meios de transporte. Isso a gente já tratou aqui, a gente já falou sobre esse quesito de locomoção entre o quê? Entre as cidades, inclusive dentro da própria cidade, o quê? Entre a zona rural e a zona urbana, não é isso? Mas, e dentro da zona urbana? Quais são os meios de locomoção, né? Isso, que predominam, na verdade. Porque a gente sabe que, principalmente, aqui em Feira de Santana, onde é a zona rural, ela não é absurdamente distante. E que existe esse trânsito de pessoas, né? Para trabalho, para compra, por ser feira, ser aí um centro comercial, ter um centro comercial muito grande. Então, o que tem aí de característica da zona rural? Então, vamos ver aqui. Bom, ausência ou deficiência de transporte, né? Causa perdas econômicas e dificulta as relações sociais da população. Então, assim, quem nunca passou, né? Por muito tempo aí, esperando um ônibus. Quem nunca, né? Na verdade, ficou, poxa, tá demorando demais. Principalmente é o pessoal da zona rural, o pessoal dos distritos, que passam aí horas, às vezes, esperando um ônibus, né? Esperando o transporte alternativo, as vans de transporte alternativo. Então, quando esse transporte tem essa deficiência no transporte, isso prejudica a população. Agora, imagine aí, quando esse transporte é um transporte de mercadorias. Por exemplo, ele pode esperar por dias, né? No trajeto. E aí, às vezes, quando é algo perecível, algo que pode apodrecer, acaba se perdendo aquela mercadoria. Então, esse transporte, ele precisa ser pensado. A gente falou sobre mobilidade urbana aqui essa semana, né? Sobre várias coisas que tinham, o quê? Um impacto direto nesse transporte. Bom, sem dúvida, né? Países de pequena extensão geográfica, ou seja, países, o quê? Pequenos. Resolvem com mais facilidade o problema da montagem, né? Dessa rede de transporte. Minha pergunta para vocês, o Brasil, ele é grande ou pequeno, né? A extensão territorial do Brasil, ela é grande ou ela é pequena? Ela é enorme, ela é grande. E por isso, né, temos grande dificuldade nesse transporte, certo? E é territorial, é terra, é solo. E aí, a gente tem o quê? As ferrovias, né? O trem, a gente tem metrô, a gente tem os carros, os caminhões. Tudo isso, que acontece o quê? Esse transporte aí, né? De mercadorias, né? E aí, ele continua no texto dele. Olha, para as nações extensas territorialmente, a criação de transporte eficiente é um grande desafio. E no Brasil, a gente tem o quê? Grandes estradas, não é isso? E essas estradas estão sempre precisando o quê? De uma melhoria. Por conta dos buracos, porque às vezes são mal feitas mesmo, não é isso? Porque não tem um cuidado, uma manutenção. Em algumas estradas, a gente paga o pedágio, que é uma taxa, para quem não sabe, para manutenção. A gente paga para uma empresa privada, uma empresa que vai tomar conta daquela estrada, como é o caso Feira Salvador, né? A BR-324, ela é privatizada. Então, existe uma concessão de uso disso aí. E aí, a empresa, né? Que é a Via Bahia, ela cobra uma taxa, se eu não me engano, é R$2,90 para carro pequeno, né? Para carro de passeio. Para que você passe pelaquela estrada. Então, eles cuidam, eles cuidam do acostamento, eles cuidam de buracos, eles têm uma manutenção. No caso de um carro quebrar, você tem um apoio. Então, esse valor de R$2,90 é o que você paga para manutenção dessa estrada, certo? Existem estradas, por exemplo, a 116 Norte e a 116 Sul, que está sendo aí, a 116 Sul foi duplicada agora, e a 116 Norte, né? Isso que está sendo duplicada ainda, ainda está nesse processo aí, né? De reforma, digamos assim, para uma melhor condição aí de trajeto das pessoas. Porque a 116 Norte engarrafava muito. Agora, era um período que seria absurdo os engarrafamentos na 116, por conta das férias aí, né? Escolares de final de ano, se a gente não estivesse em pandemia. Que não é o caso agora, a gente está em pandemia, as pessoas não podem sair, não podem viajar. Seria o retorno agora, né? Então, a gente iria se deparar aí com grandes engarrafamentos. E no período das festas juninas, por conta dos festejos, não é isso? Mas como não houve esses festejos, os engarrafamentos, né? Não existiram da mesma proporção que existiam em anos anteriores. Certo? Bom, a história dos transportes, ela se inicia com a própria história da humanidade, como a gente já viu isso aqui. Pois, para sobreviver, o Owen sempre teve que transportar objetos, né? E produtos também, né? E conseguir se deslocar pela superfície terrestre. Então, essa ideia de levar as coisas de um local para outro, ela sempre existiu. Então, esse transporte do que está no campo para vir para a cidade, vem lá, ó, desde a pré-história, mesmo sem ter essa existência das cidades, como a gente conhece hoje. Mas esse transporte de levar de um local para outro, sempre existiu. Transporte de pessoas, de objetos e de mercadorias de produtos. De início, o Owen utilizava as vias naturais, como os rios, as áreas planas e as regiões de formações herbáceas, né? Isso que é a área de formação herbácea. Eram áreas que apresentavam poucos obstáculos ao deslocamento de pessoas e objetos. Ou seja, as plantas eram o quê? Ó, menores. Eram o quê? Planos sem grandes rochas. Então, era muito mais fácil transitar nessas regiões. E nos rios, né? Que aí vem a construção dos barcos. Por quê? Porque eles sabiam que aquele rio ia dar em determinado local. Porque já tinham explorado a pé aquela região. Bom, a base do transporte era o quê? A atração humana. Ou seja, o caminhar. Inicialmente, o homem usava o seu próprio corpo como meio de transporte, né? E a seguir, equipamentos associados ao corpo, como cestas, varas e carroças. Então, também teve o período, né? Antes, né? De se domesticar aí os animais, onde o homem mesmo, ele puxava, né? Essas carroças. Bom, com o passar do tempo, novos recursos foram adotados como meios de transporte. A gente já falou aqui sobre isso. Se domestica os animais, se coloca os animais para puxar trenó, carroça. Não é isso? À medida que houve o quê? O desenvolvimento econômico, ou seja, a necessidade do homem, né? De produzir mais, de comercializar. O homem passou a construir estrada para que as coisas acontecessem o quê? Mais rápido. Vocês já repararam, né? Que o homem sempre busca a velocidade, a velocidade na entrega, a velocidade para se chegar em determinado lugar. Então, o homem, ele está sempre buscando o quê? Diminuir o tempo. Então, a gente também já estudou o tempo aqui, né? E aí, inclusive, a Pró falou, olha, o tempo é o senhor de todas as coisas. Então, o homem, ele está sempre procurando reduzir o tempo. Perceba que a maioria das invenções, né? Se não a sua totalidade, é sempre para diminuir o tempo, né? Bom, e aí começaram a se construir essas estradas para diminuir o tempo, né? De chegada em determinados locais. Essas estradas, no início, elas eram precárias. Ou seja, elas não eram como a gente conhece hoje. Tinham buracos, não é isso? Não eram totalmente planas. Bom, e, né? Era feita para o quê? Para o transporte de tração animal. O transporte, eu acho que era feito o quê? Puxando, puxado pelo quê? Pelos animais. Como essa aqui da imagem já é até bem mais atual. É um desenho mais... No entanto, um pouco mais atual. Lembrando, né? Anderson aí que gosta bastante dos egípcios. Lembrando que isso aí também foi o quê? Muito, muito utilizado e aprimorado pelos egípcios, né? Povos aí bem eficientes, bem inteligentes. Bom, grande parte do trabalho agrícola, né? Ainda, até hoje, ele é feito à mão. O transporte, obviamente, ele evoluiu e muito mais. O trabalho agrícola, ele ainda é feito à mão. Seja semeando centenas e milhares de plantas, capinando ou colhendo. O pessoal aqui da nossa zona rural, né? Dos nossos distritos, sabe exatamente do que a Pró está falando. A agricultura familiar, ela é feita aí comumente à mão. A inchada mesmo, vai lá se limpar o pé de mandioca. Agora, passamos aí pelo período onde foi necessário se limpar as roças, né? E aí, se contratam trabalhadores ou as pessoas da casa mesmo vão lá e limpam o pé do feijão. Limpam a mandioca, se arranca o feijão, o milho. Contudo, o trator desempenha um papel central na lavoura, né? E a preparação dos campos para o plantio. Quando se tem um território maior, é comum se ver o uso do trator, porque se agiliza a colheita, se agiliza o preparo da terra, e aí a gente volta para a questão do tempo, para que isso seja transportado e vendido na zona urbana, que é aquela história do que se o campo não planta, a cidade não janta. E se o campo não roça, a cidade não almoça. Então vamos seguindo aqui, a gente tem aqui a imagem, né? Do rapaz que está fazendo a colheita de batata doce. E aí é um trabalho manual, ainda é feito à mão. Bom, o trator contribuiu, né? E contribui com o agricultor matando ervas daninha, moldando canteiros para plantar, espalhando fertilizantes, né? Para quem usa os fertilizantes aí. E entre diversas outras coisas, que a gente também já simplificou aqui em outras aulas. Então o trator, ele agiliza tudo isso, e aí ele acaba matando ervas daninha, por quê? Porque ele vem puxando e arrancando. E às vezes na mão, não dá para você fazer o quê? Esse serviço. Então é também muito importante aí por conta dessas coisas. Bom, ele é diferente dos carros comuns, né? A sua vida útil, no tempo que ele consegue ficar produzindo aí, ele é calculado em horas. E não por quilometragem. Então para quem tem um responsável aí, que tenha um outro veículo, pode olhar lá. Tem a quilometragem do carro, da moto, do caminhão, da van. Mas o trator, ele é calculado em horas, né? Em horas que ele ficou o quê? Na ativa. Podendo ser o quê? Analisado, né? A necessidade ou não de manutenção. Então você vai olhar, olha, já tem tantas horas aqui de produção. Então vamos aqui levar ele para manutenção. Porque a gente inclusive já falou aqui, não foi isso, Anderson? Sobre a importância, né? Da manutenção dos veículos. Por conta da poluição e por conta também do quê? De quebrar e aí você vai ficar sem aquele veículo. Bom, o que é um trator? A própria falou, falou, falou aqui já sobre tratores. Não é por quilometragem, por horas de trabalho. Bom, o trator é um tipo de veículo usado aonde? Em fazendas, em locais de plantio, como uma roça, por exemplo. A palavra vem do latim. Chique. E é o quê? Trajere. Que significa o quê? Puxar. Então o que é um trator? Ele foi fabricado, na verdade, ele foi inventado para puxar coisas, não é isso? E aí a gente está vendo aqui a imagem de um trator, né? E aqui ele está puxando um arado. Os primeiros usos registrados do maquinário vêm de meados do final do século XIX. Algarismo romano aqui. Nessa época, motores e veículos projetados para puxar. Olha o que a Pró falou, que o trator foi projetado para puxar coisas. Para puxar ferramentas e vagões agrícolas. Começaram a ser desenvolvidos. Porque anteriormente, o trator, na verdade, sem a existência do trator, quem fazia isso era o quê? Cavalo, boi. E aí o Umi ia guiando esse animal e demorava muito tempo. E aí o trator vem para puxar essas ferramentas, não é isso? Bom, eles foram inicialmente referidos como motores de tração e depois como tratores, não é isso? Então, motores de tração, porque eles iam puxando isso aí. E aí depois chegam os tratores, como a gente conhece hoje. Olha só essa imagem aqui, bem antiga, de um trator com o quê? Com pneu de ferro. Esse aqui da frente tem a borracha. Mas a gente viu aqui já com pneu de madeira na bicicleta, né? E em carroça e tal. Bom, os tratores possuem motores a diesel, né? Que é um tipo de combustível que é proveniente de quem? Do petróleo. E, obviamente, também polui aí o meio ambiente, né? Mas não na mesma proporção dos veículos normais. Eles são grandes e poderosos, né? Quem já viu um trator de perto aí, sabe o quanto que ele é enorme. Então, eu amaria dirigir um trator. Já dirigi carros grandes, mas o trator eu queria de fato dirigir. Porque ele é o quê? Imponente. Mas não posso, porque minha habilitação não permite. Tá? Bom, em teoria isso significa que eles devem ser capazes de andar rápido, tal como os carros esportivos. Mas a história não é bem assim. Eles são grandes e poderosos, né? Isso tem um motor a diesel, olha, a gente tá vendo aqui, mas não é bem assim, não. Um trator, né? A potência do motor, ele não foi projetada para que ele ande rápido. Essa força toda dele foi projetada para ser usada de uma maneira totalmente diferente. Mas assim, para puxar o quê? Grandes cargas, né? E pesadas. Então, ao invés dele ser rápido, ele é forte. E é isso que é o que aumenta a força, né? Com o que esse maquinário pode usar, né? Para andar e puxar coisas ao mesmo tempo. Então, ele vai andando e vai puxando. Então, isso faz com que um trator, ele ande o quê? Lentamente. Então, você já deve ter visto aí um trator e perceberam que ele anda o quê? Devagar. Não é isso? Então, entre um trator e um carro de passeio, então, por exemplo, um Gol. Não é isso? Entre um trator e um Gol, obviamente que o Gol, ele vai andar bem mais rápido, em contrapartida. O Gol não vai conseguir puxar o peso que um trator puxa, não é isso? A gente sabe. Então, vamos lá. A gente tem aqui a imagem de um trator arando o chão, né? Bom, esses veículos, eles foram projetados originalmente, né? Para substituir animais de trabalho, que a Prof falou aqui com vocês. Então, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão perceber que o trator, na verdade, ele substitui, né? O boi, ou o cavalo, ou a mula, que ele vai puxando no campo esses objetos, né? Que eram utilizados para fofar a terra, para deixar ela o quê? Mais fofinha, para produzir mais, né? Aí ele já tem, fala aí do boi, do cavalo, né? E tem as mulas também, que são utilizadas para isso, e para o transporte de cargas aí. Eles eram usados pelas pessoas, né? Para puxar carroças e arados, desde os tempos antigos. Então, os egípcios, né? Eles, sempre eles, né? Já utilizavam aí os animais para arar a terra. E o arar a terra, para quem não sabe, é deixar a terra fofinha. E aí você passa, a prova é voltar aqui a imagem, tá? Tá vendo isso aqui? E esses discos aqui, eles vão passando, se você olhar aqui, ó, tá vendo? E vai deixando a terra o quê? Fofinha. Vai passando e vai o quê? Soltando a terra. E qual é a função disso, né? A função disso é que a terra fofa, né? Você planta uma semente, a semente vai se desenvolver mais rápido. Inclusive, vocês podem fazer aí esse experimento. Coloca um carocinho de feijão em uma terra fofinha, certo? E coloca esse caroço de feijão em uma terra e depois volta e aperta bem essa terra. E me digam, aonde foi que esta terra se desenvolveu mais rápido? Na fofinha ou naquela que você apertou? Obviamente, na fofinha, porque o ar já estava ali. Foi fácil da raiz, né? Se, ó, sair, se desenvolver. Inclusive, da planta, encontrar aí a superfície. Mas faça um experimento porque vale a pena, certo? A gente vai fazer aqui e depois, lá na frente, quem sabe na aula 150, a gente não mostra pra vocês, tá? Vou trazer aqui pra vocês. A gente vai fazer esse experimento, vai mostrar nos copinhos separados. E vocês podem fazer isso aí em casa. A gente vai fazer a mágica acontecer aqui pra que esse experimento aconteça, certo? Então, vamos lá. Bom, seguindo, né? O cotidiano da família agrícola pode ser carregado, né? De dificuldades técnicas e físicas na manutenção de plantios e afins, né? Que dificuldades técnicas são essas? A Pró trouxe essa imagem aí. É comum aqui na nossa cidade, na verdade, o solo ser um pouco resistente, né? E aí, ser importante o uso do arado em determinadas maneiras. Ou da pessoa vir ali com a enxada e vir fofando o chão mesmo para plantar a maniva, como a gente chama a mandioca aqui, o corte, né? Pra você plantar ali o caule da mandioca pra que ele dê o aipim ou a mandioca que vai aí dar origem à farinha, certo? Então, essas são as dificuldades técnicas e físicas. Então, imagine só um território aí pra quem mora na zona rural, nos distritos, com 10 tarefas. A pessoa tem ali uma agricultura familiar com 4, 5 tarefas e precisa plantar duas tarefas inteiras. E aí, imagine o cansaço físico que não é. Então, o trator chega aí justamente para agilizar e diminuir essa dificuldade técnica e física, certo? A técnica, né? Porque existem locais que mesmo que a pessoa vá à enxada, ela não vai conseguir fazer aquele serviço. Bom, no entanto, o que passa desapercebido por muitos produtores são as exigências, né? Para a condução de trator. Lembra que a Pró falou aqui com vocês? Olha, eu tenho uma vontade enorme porque ele realmente é imponente, ele é grande, né? E deve ser muito bacana aí conduzir um trator. Mas ela falou, mas a minha habilitação não permite. Porque no Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte, que você precisa estudar determinado período para conduzir determinados veículos. Então, a minha habilitação é A, B. A A que diz que eu posso pilotar veículos, no caso, moto. E a B que diz que eu posso conduzir carros. Isso aí ele vai falar sobre eixo e que não venha o caso aqui nessa aula para vocês. Mas, a grosso modo, seria isso. A me diz que eu posso andar de moto. B que eu posso andar de carro. E aí vai vir a C, a D e a E que vai me dizer que eu posso pilotar e, no caso, andar em um trator. E aí, no caso, vários produtores passam desapercebidos com relação às exigências para a condução de tratores. Que são máquinas tão úteis quanto o que? Perigosas. A gente tem que entender também que os veículos são úteis de modo geral, mas eles também são o que? Perigosos. Sobretudo quando o que? Manobradas por operadores inabilitados e sem a observância dessas normas. Porque, obviamente, para se tirar uma habilitação, existem várias coisas a serem cumpridas. Não é isso, Anderson? Quando o Anderson foi tirar a habilitação dele, quando o Pro Maria foi tirar dela, quando o Pro Vânia foi tirar dela. Não é isso? Então, existem várias regras a serem cumpridas. Exames médicos a serem feitos. Então, não é só. Ah, eu vou ali, achei o trator bonito, vou subir e vou pilotar. Não é bem assim, não. Eu preciso de um treinamento para aquele equipamento. Eu preciso de um treinamento para moto, eu preciso de um treinamento para carro. Não é incomum ver pelas vias públicas a circulação de tratores. Entretanto, muitos rodam sem identificação externa e até sem registro e licenciamento. E o operador sem o quê? Sem a carteira de habilitação. Então, eu preciso de uma carteira de habilitação, né, para operar um trator. Eu preciso que esse meu trator tenha uma identificação, ou seja, uma placa para ele andar em vias públicas, né, isso. E de registro e de licenciamento. Assim como os outros veículos. Não é porque comumente se encontra um trator em zona rural que, ah, não preciso pagar licenciamento, não, não preciso de habilitação, não preciso de nada. Não é bem assim, tá, gente? Existem regras e normas. Bom, é contraindicado, tá, gente? O transporte de pessoas no trator. Proibido também. Vocês podem encontrar aí várias imagens de pessoas andando, por exemplo, na lateral de um trator. Em qualquer superfície do veículo, como a gente está vendo aqui nessa imagem, pessoas penduradas em um trator. Foi uma situação atípica aí em São Paulo, essa imagem. No entanto, é proibido. Aí ele fala aqui, olha, inclusive nos paralamas, que é essa partezinha aqui, deixa eu sinalizar pra vocês. Que são essas partes aqui. Então é comum aí, principalmente na zona rural, a gente ver pessoas andando sentadas na lateral do trator. E aí, se acontece qualquer coisa, aquela pessoa é arremessada e morre. Quebra membros, não é isso? Vão ter fraturas aí, expostas ou não, mas é arriscadíssimo e não pode, tá? Bom, a máquina só poderá carregar o número de ocupantes compatível, né? A quantidade de bancos com cintos. Uma coisa muito importante aqui. Entrou, colocou o cinto, né? Entrou no carro, colocou o cinto. Cintou na moto, colocou o quê? O capacete. Então, tudo isso aí é o quê? Importantíssimo pra vocês, certo? Só anda no banco da frente se tiver a idade e a altura, né? Permitida. Se vai andar no banco de trás, lembrar sempre do assento, no caso de crianças menores, certo? Mas o cinto é extremamente o quê? Importante, tá? Independente se é um trator, se é um carro pequeno. Bom, tratando-se de uma máquina gigantesca e robusta, né? É isso? Toda sinalização é bem-vinda. Então, o trator também, gente, tem sinalização, tá? Quem já viu um trator aí na rua, eu já me deparei com um trator. Eu já tive que ficar dirigindo atrás de um trator e fiquei. Tá? E agora, que eu não sei se ele vai pra direita ou pra esquerda. Porque não tinha sinalização e isso é contra o código de trânsito, certo? Então, portanto, os tratores que estarão nas estradas, né? Com os demais veículos, deverão ser equipados com piscas e indicadores de direção. E lanternas de freio e sinalização. Ambas o quê? Vermelhas. As lanternas de sinalização, né? É comum aí, moto, carro, caminhão, vai te dizer o quê? Se tá piscando do lado direito, do lado esquerdo, eu tô indo pro lado esquerdo. Se eu tô dando seta ou piscando a minha luz aqui, ó, do lado direito, eu vou virar pra onde? Pro lado direito. Então, é comum dentro do centro da cidade que as pessoas utilizem. Algumas vezes, né, Provânia? As pessoas esquecem, mas não pode esquecer. Porque esquecer de sinalizar, né, é infração de trânsito e, tá, pode causar um acidente. Pode vir alguém bater no fundo do seu carro. E aí, essa ideia de que, ah, bateu no fundo, quem bateu tá errado, cai por terra, porque você que tava na frente, que não deu o quê, acerta. Então, o trator também precisa dar seta, tá, se ele tá no centro da cidade. Bom, existe uma outra lanterna nos veículos, que é a de freio. Quando você aperta o freio, ele acende. Então, o condutor que tá atrás, automaticamente, que é uma linguagem não verbal, que a aula é de ciências humanas, eu vou falar aqui agora sobre linguagem, né? Acaba sendo uma linguagem não verbal, esse uso das setas, tá, gente? E aí, olha só, pisei no freio, acende uma lanterna lá atrás. Mas, me dizendo o seguinte, olha, a pessoa acabou de apertar no freio, eu tenho que reduzir pra que eu não choque, certo? Então, isso aí tudo precisa estar o quê? Funcionando corretamente. E essas lâmpadas aí no trator, elas são todas o quê? Vermelhas, tá? E os nossos beijinhos, Anderson, porque a nossa aula tá chegando ao final. Que pena, tava tão legal falar aí sobre distrito e sobre uma área que eu conheço tão bem, né? Que é a zona rural, já vi muito o trator funcionando, colheteira, né? O pessoal da época do milho aí que contrata pra poder recolher o milho. E acaba até, tem uma máquina, né? Um trator que eles chamam de, ah, não, a máquina tá vindo aqui. Que ele faz esse serviço de você recolher o milho. E já deixa já semente nos sacos. É fantástico, eu amo ver essas coisas. É assim, acaba perdendo-se a tradição de muitas coisas, mas o tempo acaba sendo o quê? Reduzido. Tem aí o preço, né? Que é se perder essas tradições. Mas também, né? Tem o ganho, que é você ganhar o tempo, você facilitar os serviços. E esse produto chegar mais rápido ao mercado, ao consumidor. Então, vamos lá, os nossos beijinhos de hoje. Isabelle disse, Pró, manda um beijo pra mim. Meu nome é Isabelle. Um beijo aí, Isabelle, pra você, tá? Maicon, bom dia, Pró. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você tá assistindo esse vídeo. Bom, André Cardoso disse, Oi, Pró Maria. Oi, André. Cláudia, já tem um tempinho que Cláudia não aparece aqui nos nossos comentários, né, Anderson? Aí, gente, quando chega um comentário que vem o nome dele, ele chega e se transforma. Aí tem aqui, bom dia, Pró Maria, né? E professora Anderson, eu sou Maria Eduarda Ferreira, né? E a Vânia mandou um abraço. A Vânia mandou um abraço, Cláudia. Pelo amor de Deus, manda um beijo pra essa mulher também. Que porra, que é tudo ciumento, né? Eles são estudantes da escola. A minha criança, no Parque P, né? Biel, que é o irmão aí de Maria Eduarda. Um beijo pra você, Biel, né? E um beijo pra Cláudia, que tá sempre nos acompanhando aí junto com Maria Eduarda. E aqui, ó. Bom dia, Pró Maria. Maria Eunice falou. Bom dia, Maria. Maria da Conceição, minha xará. botou, amo as aulas da Pró Maria e Anderson. Gente, ele não vai dormir hoje, não. Dois e um... Não. Dois e um dia só, em uma aula só. Não vai dormir. Ele vai dormir assim hoje, ó. Ah... Hoje ele não dorme. E Anne Carneiro, viu, Pró? Colocou assim, beijo, Pró Vânia. Amém! Beijo pra ela também. Tá aqui dizendo um beijo pra você, Anne. Pró Vânia tá mandando. E outra, que fique claro. O beijo não veio nem pra mim, nem pra Anderson. Você reparou, Anderson? Só pra Vânia. Que fique claro. Beijo, Pró Vânia. Ai, Pró Vânia hoje também não vai dormir, viu, Anne? Carol Lima colocou. Presta atenção na aula. Sabe por que que Carol colocou isso? Porque estavam brincando, gente. Aí no chat. Eu estive lá no chat, dei uma olhada. Estavam brincando. Falando sobre anime, falando sobre jogo. E na hora da aula, Anderson? É hora de conversar sobre essas coisas? Negativo. Hora da aula, é hora de prestar atenção nas explicações que a gente tá dando. Certo? E tem que pensar também, existe toda uma estrutura montada aqui pra atender vocês. Não é? Então, assim, Anderson sai da casa dele. Eu saio da minha casa. Não é isso? Pro Vânia, né? Pro Adriana. Todo mundo pensando aqui. Isso eu tô falando dentro do terceiro ano. Sem contar toda a equipe do NARFES que tá lá na Secretaria de Educação. Sem contar com a equipe do NUTEC que tá aqui. Não é isso? Todo mundo mobilizado e trabalhando pra proporcionar a vocês essa aula aqui. E o professor de vocês, não é isso? Que está acompanhando a aula aí também. Olha só quantas pessoas envolvidas e pessoas, ó, em situações diferentes. O professor de vocês que recebeu esse material e preparou a aula aí pra vocês. Provânia, que preparou o material, né? E que me encaminham pra material que eu preparo a aula. Anderson, que recebe a minha aula também pra conseguir fazer a interpretação de libras para os alunos surdos da rede. Então, olha quantas pessoas envolvidas pra vocês estarem conversando e brincando no chat. Então, o chat... Vou brigar, sim. Tô chamando a atenção. Tô chamando a atenção. Não tô brigando. Tô chamando a atenção. Orientando o que é certo e o que é errado. Não é, Pravânia? Orientações. Na hora de brincar, a gente tem o momento de brincar. A gente se diverte. É que eu me divirto com o Anderson. Mas a gente tem que também prestar o quê? Atenção na aula. Porque tudo que a gente fala aqui é muito importante. E aquele beijinho aí de leve pra vocês. Vamos continuar. Vamos. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Usem o quê? Álcool em gel. Nosso garoto propaganda aqui do álcool em gel. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Pratique isolamento social, se possível for. O distanciamento social, se possível for. Se protejam. Se cuidem pra que a gente esteja bem, bem, bem em breve. Tá? Juntinhos as nossas aulas. Dentro da normalidade real das coisas, tá? Não nisso aqui que estão dizendo que é o novo normal. Porque não é não, tá gente? Um beijo de Provânia. Um beijo de Promaria. Um beijo de Anderson pra vocês. E até a nossa próxima aula. Um beijo de Promaria. Um beijo de Promaria. Um beijo de Promaria. Um beijo de Promaria. Obrigado.